Por que será que as arritmias pegam as pessoas de surpresa? Neste vídeo eu vou te falar das arritmias paroxísticas, arritmias que aparecem de repente e causam muito transtorno para muita gente. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. As arritmias cardíacas existem vários tipos de arritmia. Elas podem ser arritmias crônicas, que estão com o paciente a todo momento, e também arritmias paroxísticas, que são aquelas que aparecem de repente, de uma única vez e pegam o paciente de surpresa. Sintomas como palpitações taquicárdicas, que é aquela sensação que o coração está acelerado de repente, pode ser um dos sinais dessa arritmia. E dentre essas arritmias, as arritmias paroxísticas podem ter vários tipos. As mais comuns são as arritmias supraventriculares, as chamadas taquicardias supraventriculares. As taquicardias supraventriculares são arritmias que 90% dos casos são mediadas por fiozinhos a mais dentro do coração que fazem esses mecanismos de arritmia aparecer e deflagrar. Às vezes a pessoa está sentada em repouso, lendo um livro, ou até mesmo sintomas que podem aparecer com movimentos. Abaixar e pegar alguma coisa ao chão, levantar rápido. Algumas pessoas têm arritmias bem características quando fazem esse tipo de movimento. É muito comum que algumas arritmias, as chamadas taquicardias supraventriculares, principalmente taquicardia por reentrada nodal, dê sintomas desse jeito. Podem aparecer indivíduos jovens, e o normal é isso. Indivíduos de 20, 30, 40 anos de idade começam a ter arritmias dessa forma. Crianças também podem ter esse tipo de arritmia. E sabe o que é um inconveniente desse tipo de arritmias? É não conseguir detectá-las naquele momento. Pois muitas das vezes essas arritmias são fugazes, elas demoram 3, 5 minutos, 10 minutos, e não dá tempo para o paciente chegar no pronto atendimento e realizar um eletrocardiograma. Esse paciente, ele faz o acompanhamento com o médico cardiologista, e às vezes é interpretado como uma crise de ansiedade. E na verdade, não é nada disso. Esse paciente tem uma taquicardia paroxística. As taquicardias paroxísticas supraventriculares são mediadas, em 90% dos casos, por fiozinhos congênitos, que a pessoa nasce com ele. Em 10% dos casos, pode ser arritmias que são desenvolvidas ao longo da vida. Isso vai depender de cada paciente. Mas em 90% das vezes, esses fiozinhos a mais podem iniciar crises de taquicardia na infância, na adolescência, na idade adulta, ou até em pacientes idosos. Imagine que você nasceu com um fiozinho a mais dentro do coração e vai ter uma taquicardia com 60, 70 anos de idade. E isso é possível sim. O médico eletrofisiologista, que é o médico cardiologista especializado em arritmias cardíacas, sabe desses fatores e faz uma investigação detalhada quando temos um paciente que não está conseguindo registrar esse tipo de arritmia. Muitas das vezes, esse paciente já fez ecocardiograma, que é normal, eletrocardiograma, fora da crise também, que é perfeitamente normal, fez o exame de Holter, que naquele dia ele não sentiu nada e foi o exame perfeitamente normal, ou com algumas extracistras, ou que não identificou nenhum episódio de taquicardia. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que ela conseguiu registrar o eletrocardiograma da crise no seu smartwatch como esse, um Apple Watch, que registrou a derivação que ela estava tendo essa taquicardia paroxística. Às vezes, é muito comum o paciente já chegar com os traçados do eletrocardiograma, do Apple Watch ou do Samsung Watch, e realmente, esses traçados muitas das vezes ajudam e fazem com que o médico possa interpretar corretamente esse diagnóstico. Às vezes, o próprio software, ele erra a arritmia, mas o médico, ele sabe interpretar e identificar se aquilo é uma arritmia ou não. Por isso, hoje temos esses dispositivos que podem ajudar no diagnóstico. Isso não é recomendado para todos, mas aproveitando as funcionalidades e que as pessoas tenham esse tipo de relógio, podemos aproveitar, nos casos de pacientes que estão em investigação de arritmias cardíacas, esse tipo de device. Muitas das vezes, essas arritmias não são registradas pelos exames convencionais. Existem exames como o exame de looper, que é um monitor de eventos sintomáticos, que quando o paciente fica com o aparelhinho como se fosse um router de mais dias, 15, 20, 30 dias, ele consegue apertar o botão e registrar a parte anterior e a posição depois de ter apertado aquele aparelho, registrando o evento sintomático. Caso aquele evento seja de uma arritmia cardíaca, aquela correlação entre o sintoma e a arritmia cardíaca vai ser detectada e vai ser registrada no exame de monitor de eventos sintomáticos. Esse é um exame que é feito por clínicas especializadas e eu tenho esse exame na minha clínica e fazemos diagnóstico, muitas das vezes, com esse aparelho também nos pacientes que têm as crises dentro de um mês, de 15 dias e não conseguimos pegar nos exames convencionais. Entretanto, pacientes podem ficar meses, até mesmo anos, sem ter uma crise de tacardia supraventricular paroxística. Esses episódios de crises de arritmia podem ter uma evolução que elas são espaçadas e ao longo do tempo o paciente vai tendo crises mais a miúde, ou seja, vai encurtando os períodos entre as crises. Aquele paciente que tinha uma crise por ano, ele vai tendo duas crises no outro ano, depois vai tendo quatro crises no outro ano, até mesmo ficar as crises mensais e conseguir detectar essa arritmia. Mas não é só as tacardias supraventriculares que podem fazer crises paroxísticas. Pacientes que têm doenças do coração, cardiopatia chagássica, cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva, miocardiopatia hipertrófica, displasia arritmogênica do ventrículo direito, podem cursar com crises de arritmia e tacardias ventriculares de forma paroxística. paroxística. Entretanto, os sintomas são diferentes e não são só palpitações. Muitas das vezes, esses pacientes podem ter até uma parada cardíaca, um desmaio, evolução, piores com pior prognóstico. Não é só tacardias supraventriculares que fazem essas crises paroxísticas. Outra crise paroxística diferente que pode ter é na fibrilação atrial. Alguns pacientes que têm arritmia fibrilação atrial, que é uma arritmia supraventricular, entretanto diferente das tacardias supraventriculares convencionais, a fibrilação atrial é uma arritmia que o paciente sente que o coração está palpitando, às vezes pode começar de uma vez, de forma súbita, não tem nenhuma correlação com esforços, e essa arritmia sente o coração dando descompassamentos. O paciente refere que as palpitações dele são irregulares. O coração começa a ficar descompassado, ele coloca um oxímetro de pulso, no mesmo momento que está 150, 170 batimentos por minuto, depois vai para 80, 70, e fica totalmente desorganizado. E essa é uma das formas que a fibrilação atrial pode acometer de forma paroxística, o que chamamos de fibrilação atrial paroxística. Às vezes, a fibrilação atrial pode demorar, até mesmo dias para reverter espontaneamente. Ou até mesmo não consegue ser revetida espontaneamente, e o paciente necessita de ir ao hospital, muitas das vezes tomar medicamentos, e às vezes até realizar a cardioversão elétrica, que é aquele choque que o paciente toma no peito para reverter o quadro de arritmia cardíaca. Entretanto, essa arritmia cardíaca também pode ser feita, assim como as tacocardias supraventriculares, a ablação por radiofrequência. E eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês falando sobre a ablação. Mas fique até o final que eu tenho mais coisa para te falar. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca passo, doenças do coração e muitos outros temas? Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e assista vídeos diários que eu posto aqui para você. Então seja inscrito e receba as notificações dos vídeos que eu posto também. Agora, se você quer vídeos exclusivos sobre arritmias cardíacas, não deixe de ser membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você tem acesso a vídeos exclusivos que eu posto aqui apenas para os membros, e também você será respondido nos comentários. E além disso, você visualizará os vídeos regulares que eu posto para todos os inscritos aqui, de forma antecipada. Não deixe de ser membro e aproveite esses benefícios do Doutor Arritmia. As arritmias paroxísticas, como eu falei, podem ser ventriculares, supraventriculares, fibrilação atrial, podem ser arritmias variadas. Podem ser em pacientes que têm o coração normal e também o coração estruturalmente alterado por aquelas doenças que eu falei, daquelas miocardiopatias. Entretanto, reconhecer que isso não é um episódio de ansiedade, e isso na verdade é uma arritmia cardíaca, pode facilitar o seu tratamento e principalmente, às vezes, curar você, como no caso do tratamento ablativo. A ablação por radiofrequência é um tratamento que pode curar atacardias supraventriculares, fibrilação atrial e também controlar, às vezes, atacardias ventriculares em pacientes que são muito graves, melhorando muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, procurar um médico eletrofisiologista, um médico cardiologista especializado em arritmias cardíacas pode ser uma alternativa para você que já passou por vários médicos, por vários cardiologistas e não conseguiu registrar ou não conseguiu saber se você tem uma arritmia ou não. É muito importante que uma avaliação especializada monte para você o seu prognóstico e isso fará muita importância na sua vida. Ficar com uma arritmia cardíaca de forma súbita e se limitar a fazer atividades diárias, viajar, pegar um avião ou se afastar da sua cidade de origem em locais que não têm atendimento médico são uma das consequências de pessoas que se limitam por conta da arritmia cardíaca. Outras pessoas desenvolvem até mesmo transtornos do pânico devido a esse tipo de arritmias. Essa insegurança que a pessoa tem de não conseguir registrar a arritmia, saber se tem uma arritmia, se é uma síndrome do pânico, é uma coisa que me entristece muito, pois muitos pacientes estão com arritmias cardíacas e não tiveram esse diagnóstico correto. Eu espero que esse vídeo tenha sido fundamental para você entender sobre esse tema e gostaria de saber da sua situação. Comenta aqui para mim no vídeo que a sua opinião é muito importante e eu queria saber do seu caso. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.